Treze alunos da Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região se formaram no curso de assistente administrativo. Durante um ano, eles tiveram as aulas no Senai. Agora estão prontos para uma nova etapa. Muitas pessoas compareceram ao evento no prédio da própria ADVIRP. A emoção tomou conta do ambiente e professores e alunos foram homenageados. A expectativa é que este seja um grande passo para o desenvolvimento da inclusão em Ribeirão e Região. Esse curso realmente vem abrir as portas para que o nosso deficiente possa ser inserido no mercado de trabalho. A partir desse conhecimento que eles adquiriram junto ao programa que o Senai desenvolveu em parceria com a ADVIRP, nós temos a absoluta certeza que eles estão aptos para o mundo do trabalho e exercer as competências que eles adquiriram no programa de assistente administrativo. Saber que eu posso conseguir muito mais coisas do que eu sempre sonhei em ter é uma satisfação enorme e graças a ADVIRP eu estou tendo essa oportunidade. Obrigado. Obrigado.